E aí, Tio Shader? Irmão, primeiro, e você? Da hora. Tava acompanhando os poemas do Cid aqui, mano. Tava engraçadora ele falando lá da libra, da menina, da boca dele e tal. Tá me divertindo aqui, mano. Cara, é da hora, hein? Pesado, né, a história. Pode ser que a gente tenha que fazer em horários mais tarde, né? Mas eu achei interessante o jeito que ele dá a vida pra poesia, tá ligado? Ele tem um conteúdo dele lá no Spotify. Vídeo, mexe, ele manda alguma coisa pra mim no WhatsApp. Mas ele tem bastante episódios. Pelo que ele falou, ele deve ter uns 40 episódios lá no Spotify. Então, não é difícil de achar. É só colocar Cid e frases, Cid e nem frases e aparece lá no Spotify. Ele tá sempre nativo, né, mano? Com essas fitas de poesia e tal. Quando eu colo no fofão, eu vejo ele lá fazendo as poemas e tudo mais. Tá bacana. Ele compareceu uma vez no casarão há bastante tempo atrás, não lembro. Deve ter uns dois anos e pouco isso aí. E aí, nesse dia, ele se apresentou, conversou com a gente, deu umas letras pra banda que eu fazia parte antes. E desde então, ele começou a ser mais frequente. Em todo casarão, ele colava. E no fofão também. E ele conseguiu expor uma vez lá no casarão também. Então, começou a ser um cara que sempre que possível tava junto lá. Fazia o possível pra estar direto lá. Bacana, muito legal isso aí, mano. Aí o pessoal tá chegando. Da hora. Então, vamos nessa aí, tio Cheide. Vamos lá. Se apresente aí. Primeiramente, obrigado aí por você ter entrado em contato com a gente pra fazer parte. Você já se apresentou, eu sei, no Quebrando Correntes. Acredito que você já deva ter comparecido no casarão algumas vezes. Não sei como se já compareceu no casarão como atração. na época do presencial. Mas vamos lá, se apresente aí. Olha um pouquinho da sua caminhada aí no hip-hop, no rap. Beleza? Primeiramente, satisfação é minha, mano. De estar fazendo parte aí dessa live ali. Agradeço vocês terem assistido. Tá ligado? Satisfação total. Eu já colhei no casarão duas vezes já, mano. Mas não fui atração. Foi por convite de parceiros assim. Foi onde o R2 me conheceu lá e tal. Aí a gente começou a ficar com uma parceria da hora. Aí foi quando eu conheci o Quebrando Correntes, o Focão Rock in Mar. E desde então a gente tá nessa conexão aí. Vamos lá. Eu sou o Tio Shade, né? Sou de Peru e Jardim do Russo. Estou aí no Corre do Rap. Já tenho cinco anos aí mais do tempo, tá ligado? Comecei mais no Bumbepe, né? Que é a minha essência mesmo. Sempre gostei. Sempre gostei bastante. Agora eu tô mais pro trap, assim. Eu tô explorando mais o lado musical, assim. O biológico e tal. Então eu tô me aventurando bastante nessa área. Já tô um bom tempo aí fazendo essa pegada. Mas sem deixar de lado a minha essência, né, mano? Aí sempre quando eu ponho, eu tô lançando um som diferente aí e tal. Agora eu tô trabalhando com mais calma, assim, nos meus lançamentos. Eu tô lançando um som direto que eu não lançava antes. Eu já lancei bastante trampo. Agora eu tô trabalhando com mais calma, assim, na minha imagem, tá ligado? Certo. Você falou aí que você mora no Jardim do Russo. Onde é que fica esse local aí, aqui perto de Taipas? Onde é? Então, não é longe, tá ligado? Mas é em Perus. Quando começa falando assim que não é longe... Não, não. É 10 minutinhos, pô. Tem um mercado chamado Ripoia aqui. Tem um ponto final de busão aqui em cima, tá ligado? Não sei se tem algum... A Praça do Samba. Perus é onde tem a Praça do Samba, tá ligado? O pessoal conhece bastante. Próximo da estação. Isso. Certo. Próximo da estação. Sei onde é. Aí o Russo é logo ali, perto ali. E... Saiu um comentário aqui nos bastidores do Casarão aqui, que pra ganhar do seu time... Aí no Jardim do Russo tem que ganhar do time e ganhar do juiz, é isso mesmo? Desculpa, mano. Travou um pouco. Faz a pergunta, por favor, mano. Rolou um comentário aqui nos bastidores, que pra ganhar do time do Russo tem que ganhar do juiz também aí, quando for jogar aí. O time do Russo? É, tem que ganhar do juiz e do time? Tem que ganhar do juiz? Ah, não sei dessa história aí não, mano. Até porque eu jogo num time aqui, mano, que nem é do Russo, tá ligado? É do Limpão. Alguém comentou ali, ó. Entendi. Mas vamos lá. Agora, falando um pouquinho, Tio Shade, desse... Da sua... Da questão de você ser produtor. Você também é beatmaker, eu imagino. E da onde saiu essa ideia da produtora Heisenberg? Qual série que você tá referindo aí? Heisenberg Records. Você pode falar um pouquinho pra gente dessa... Você falou que começou no rap há cinco anos, então é bem recente, né, cara? Então, vou explicar pra você. Ô, Danilo, antes de mais nada, mano, eu queria falar que... Eu não sei se é a minha conexão que tá ruim ou se é a sua. Eu tô falando que tá indo de boa aí, porque a sua tá tendo uns leves e fortes. Tá atrapalhando um pouco na hora de entender. Mas eu entendi a pergunta. Eu entendi a pergunta, eu vou conseguir responder. Tá. Vamos fazer o seguinte? Eu vou derrubar a live, aí você entra novamente, tá bom? Porque a gente fez com todo mundo e tava da hora. Vamos fazer... Vamos tentar assim, beleza? Eu vou derrubar, você entra novamente. Beleza? Aí vai começar tudo de novo. Vamos começar outra live. Tá bom? Firmeza. Tá bom? E aí, você acha que vai rolar agora? Acredito que sim, mano. Eu já vim pra cá porque na minha casa a internet tava mal ruim, mano. E aqui a internet é melhor que na minha mina, tá ligado? Ah, da hora, gente. Eu tô aqui na casa do Sandro, aqui no Jardim Ipanema. A internet dele hoje tá da hora. Então, a gente conseguiu fazer com todo mundo as lives aí. Tava rolando muito bem. Então, vou continuar. Vou fazer a pergunta novamente pra você vir com a sua resposta aí. Beleza? Vou até acrescentar uma coisa que eu esqueci de acrescentar. E agora? Tá me ouvindo bem? Agora tá firmão? Não tá 100%, mas tá melhor que antes, tá ligado? Tá. Vamos lá. Primeiro, por que esse nome Tio Shade, né? Algum apelido, alguma coisa que você criou e tal. E da onde você tirou o nome da produtora Heisenberg? Qual a referência que você teve com esse nome aí? Certo. Vamos lá. Primeiro com Tio Shade, né? Assim, eu sempre fui fã do Eminem, né? Declarado, desde moleque. Desde os 12 anos eu comecei a escutar Eminem e tal. E aí eu fui começar a estudar sobre as músicas dele, sobre o personagem dele, que é o Slim Shade, né? Eu achei da hora isso aí. E naquela época de molecão, não tinha personalidade, tá ligado? Própria. Aí criei o Orkut e tudo mais. Aí eu criei, em vez de colocar meu nome normal, eu coloquei Rodrigo Shade. Aí começou a entrar a época de Facebook, essas coisas e tudo mais. Continuei com o Shade. Aí o pessoal começou a me conhecer como o Shade sempre. O pessoal pensava que era meu sobrenome, Shade. Sim. Aí eu falei, pô, mano. Aí quando eu decidi virar MC, mano, aí eu falei, mano, eu tenho que colocar um vulgo que eu me identifique. E eu não pensei em outra coisa a não ser Shade, tá ligado? Aí Tio Shade só foi um negócio acrescentado mesmo ali, vago pra ficar legal assim, tá ligado? Eu acho legal a pronúncia Tio Shade, tá ligado? E aí ficou Tio Shade. Agora a Heisenberg Records veio da série Breaking Bad. Não sei se você já conheceu a série Breaking Bad, mas é uma série que eu acho, tipo assim, a mais foda, tá ligado, possível. E conta a história de um professor de química, né? Que ele, tipo, ele não era valorizado no serviço dele e tal. E ele descobre um câncer, tá ligado? E aí ele não ganhava bem nem nada. Aí pra ganhar dinheiro pra família, pra deixar pelo menos um dinheiro pra família, ele falou, mano, eu vou fazer uma droga aqui, a metanfetamina, vou fazer dinheiro pra minha família, pelo menos alguma coisa eu vou deixar pra eles. Entendeu? Mas nisso ele começou a fazer o negócio e pegar gosto pela coisa, tá ligado? E, resumidamente, a droga que ele faz é, tipo assim, a melhor droga possível, assim, o produto mais puro. E eu usei isso como analogia nas minhas músicas. Eu meio que uso, assim, a Heisenberg Records, é o lugar onde sai a droga viciante. Mas no caso é a música que vicia os ouvintes, tá ligado? Então é um produto viciante. Heisenberg Records, resumidamente. Entendeu? Cara, você foi profundo agora, hein? Poxa! A sua música ficou parada. É longo demais pra explicar. Entendi. Então você é um grande fã do rapper Eminem, né? Assim como eu, gosto muito do rap dele. O melhor álbum pra mim, até porque eu parei um pouco no tempo, pra mim é o The Eminem Show, né? De 2002 ou 2000. É um álbum que eu me identifiquei bastante, escutei esse álbum. Vai fazer 20 anos esse álbum aí. Acho que foi o álbum que eu mais fritei do rap, assim, né? Fora os nacionais, tradicionais, racionais e tal. E eu entendi a sua referência. Realmente ele se identifica como Slim Shady, né? Só que Shady de outra maneira, né? Simplificado. Coloca Shady mesmo, né? Slim Shady é um personagem que ele criou pra fazer as merdas lá. É meio que uma desculpa pra ele tacar o foda-se, tá ligado? Tá certo, tá ligado. E sobre a referência da série, eu entendi. Eu já assisti a série Breaking Bad inteira. E o professor Walter White, ele acaba criando esse personagem Heisenberg, né? Pra, sei lá, pra criar um nome forte aí, né? E aí acaba assumindo esse personagem, esse traficante, né? Da melhor droga que existe, né? Da metafetamina. E a referência é boa. Você colocar a sua música como uma referência, que é a melhor droga que a pessoa vai consumir, né? Digamos assim. Eu acho, né? É tipo isso. É essa ideia. Eu espero que seja, né? Cara, é. Com as pessoas. Você faz com o intuito que seja a melhor que você pode, certo? Isso. Então, é a melhor nas suas condições. É isso mesmo. Como muita banda, muito rapper, MC, enfim. Nas suas condições, é o melhor que você consegue. Agora, se você for... Quando você estiver com mais condições, ou tiver uma grana da hora pra fazer outras coisas, com certeza vai melhorar. Tem até um clique que saiu aqui, ó. Que é uma referência legal. A série, né? Que é esse aqui. Que é o nome... Que eu cheio de... Metafetamina, né? Metafetamina. Aí você fez até... Nossa, referência total aqui. Aqui não tem como. É, eu fiquei muito fã do negócio. E aí saiu... É da hora, mas é... E a ideia de você pintar o cabelo de loiro também é porque você tem essa referência e acha da hora essa ideia do Eminem e tal de... Então... Calma aí, deixa eu mandar um... Salve, Pet. Salve, carioca. O irmão tá mandando um salve aí pra não deixar no vácuo, tá ligado? Então... Pode dar, pode dar um salve. Esse negócio de pintar o cabelo foi também nesse mesmo embalo aí. Eu falei, meu... Eu não tinha personalidade. Eu falei, mano... Eu quero pintar o cabelo pra ficar igual ao Eminem. Aí eu pintei assim, de início assim, mano. Achei uma bosta. Tá ligado? Falei, caralho, que merda. Aí eu comecei a pintar mais vezes, deixar mais claro. E aí eu acabei gostando, pegando gosto pela coisa. Aí, tipo, ficou um negócio... Nem é mais pra parecer o Eminem. Ficou meio que uma identidade minha agora que eu gosto de descolorir o cabelo. Vira e mexe, eu descoloro. Aí eu tô nessa aí, entendeu? Hoje em dia, tipo assim... Eu não sou tão fã do Eminem como eu era antigamente, porque eu era muito... Eu era um stand, tá ligado? Tipo, um fã doido dele que era tudo o Eminem. Era Eminem no céu e eu na terra, tá ligado? Eu fiz até a tatuagem do Shade aqui, tá ligado? Na época e tudo mais. Caraca! Então, tipo assim, eu era muito... E eu acho que isso não é bom, ser tão fã assim. Eu acho que você tem que ter um limite ali, tá ligado? Aí eu encontrei o meu limite e tudo mais. Hoje em dia é um negócio mais moderado. Acho que você não pode ser tão fã doidado de uma pessoa assim que você enxerga a pessoa como se não tivesse defeitos, tá ligado? Mas é um ser humano, igual a gente, né? Certo. Então, eu entendo a sua referência. Você era fã fanático, né? Aí o fanatismo atrapalha em tudo, né? Não dá pra ser fanático. E sobre a questão... Eu tô vendo que o Xandão tá mandando uma pergunta aqui. Alguns MCs old school não curtem a mistura do trap ou Miami ou funk no rap atual. Qual a sua opinião e sua visão sobre aí? Consigo compreender a pergunta aí, Tio Xelio? Sim, sim. Mano, eu acho da hora, mano, a gente agregar tudo pra cultura, tá ligado? Porque, no final das contas, todo mundo tá correndo atrás da melhoria, entendeu? Do progresso, de grana, melhora pra família, pros filhos, tá ligado? Então, eu não acho certo, assim, ficar julgando os estilos. Eu respeito pra caramba o estilo old school como new school. Até porque os old school já foram new school antes, tá ligado? Então, eu acho que todo mundo tem que se respeitar, mano. Todo mundo tem que se vir, mano, pra ampliar mais o cenário, tá ligado? Acho que tem que ser dessa forma. Então, o que for benéfico pra cultura, mano, eu vejo com bons olhos. Você falou uma coisa interessante aí, Tio Xelio. Esses old school já foram novos, né? É sempre assim, a gente não consegue... Aquela linha temporal, aquela música daquela década, ela vai ter uma musicalidade parecida, alguma coisa de referência da antiga década, enfim, dos anos anteriores. E a década seguinte vai ter alguma referência da década anterior, ou dos anos anteriores. Então, a gente sempre tá buscando se renovar no rock, no rap, no funk, enfim. A minha banda mesmo é uma banda... A minha antiga banda era uma banda chamada de new metal. A new metal é uma versão do metal tradicional. Muita gente não gosta de new metal, acha que desvaloriza o metal tradicional e tal, mas muita gente que começou a ouvir rock antigo, as mais jovens, ouviram new metal primeiro, as bandas mais novas, e viram que elas tinham referência nas bandas mais antigas e foram atrás das bandas. Eu fui um exemplo disso. Então, eu não posso nunca falar que o que é novo é ruim, o que é antigo é bom. Sempre tem que ser avaliado, né? Se vale a pena ouvir um novo e vale a pena uma antiga, é de cada pessoa. Aí você tem a opção de não ouvir, entendeu? Tipo, ó, eu não gosto. Beleza, respeita, não escuta, mas deixa quem gosta ouvir, fazer o negócio, entendeu? Eu penso dessa forma. E tem muitos caras que falam, ah, tá imitando os gringos, né? Paga pau pra gringo. Mas o rap em si é gringo, né, mano? Rap não surgiu do Brasil. Os caras, quando começaram a fazer rap aqui no Brasil, os caras pegavam a base gringa e rimavam em cima, tá ligado? Isso é um negócio que faz parte, tá ligado? Pode crer. Assim, ninguém é dono da verdade, né, aqui. A gente tá aqui pra buscar o melhor, mano. É que tem sempre gente que acaba se incomodando mesmo, mas faz parte, né, mano? Ser humano é assim mesmo. A gente tem que saber lidar com as críticas também da melhor forma, né? E saber absorver. Tá certo, Shady. Gostei bastante da sua resposta aí. Tem a Carol dando um salve aí. Parece que o pessoal é conservador, com estilo musical. E realmente, acontece muito isso. Eu posso te afirmar que isso acontece bastante no metal. Não sei nos outros estilos, mas no metal acontece muito de ser os conservadores, né? O pessoal chato, que não gosta das bandas novas, que não apoia as bandas novas. Eu acredito que no rap deve acontecer algo parecido, né? É, todo lugar tem uns conservador, pô. Não tem jeito, não. Nenhum lugar escapa disso aí. E, Shady, outra coisa. Fala aí um MC, algum artista aqui da região, que você já tenha feito participação. Tô vendo que tem bastante clipe seu aqui, alguns têm algumas participações. Esse pessoal aí é conhecido seu, alguns são amigos, alguns foram participações esporádicas. Então, tem o R2, que é meu parceiro, o GR, o Preto Pet, o Cadu, o Nail MC. O Nail MC não é daqui, é do Carandiru lá, é da Zona Leste, tá ligado? Mas os moleques aqui é tudo de Peru. Isso, o Preto Pet, o GR, o Cadu, meus parceiros. O R2 você já conhece bem, né? Aí do Jaraguá. O HB no Lá. Entendeu? Jaraguá, Jaraguá. Humildade, tá ligado? Então, esses são os moleques que eu tô colando hoje em dia aí, que a gente tem uma parceria forte, mano. Se talvez eu esqueci de alguém, peço desculpa, antes esqueceram de muita coisa mesmo, e não é por mal, tá ligado? Mas os nomes que vêm assim na minha mente agora são eles, tá ligado? Certo. Nessa época da pandemia aí, desde fevereiro do ano passado pra cá, você produziu um clipe, você tinha álbum lançado, você lançou música, você conseguiu se manter na ativa de uma maneira considerável aí? Como é que foi? E como é que tá sendo ainda pra você? Mano, graças a Deus sim, tá ligado, mano? Eu sempre prezei por ser independente. Tipo assim, não ficar esperando por terceiros pra fazer meu corre virar. Então, eu sempre procurei estudar pra fazer produção, fazer beat, até edição de clipe. Eu não manjo tanto de edição de clipe, mas se for o caso necessário, eu não tiver uma condição pra pagar um clipe, não tenho que poder lançar um clipe. Eu mesmo, eu consigo pedir pra alguém filmar e eu mesmo fazer as edições. Mas eu conheci um parceiro também carioca, que o moleque manja muito de edição de clipe. Então, eu sempre tô fazendo minhas músicas e produzindo os outros MC também. E o Carioca tá colando comigo, então, sempre quando dá, a gente produz. Os meus dois últimos clipes foi o Carioca que produziu, A Firma Nunca Para e Toma Shelby. Então, eu tô conseguindo me virar bem. Eu tô conseguindo me produzir os moleques, vender alguns gigs. Tô na correria, mano. Tô na correria. Entendi. Realmente, eu tô vendo que você tem bastante material aqui no YouTube, né? Bastante videoclipe, participação. Você fez uma música chamada 2023. Eu tô usando mais esse canal, Tio Shade, mano. Eu tô usando o da Heisenberg Records. Só tem dois trancos lá, tá ligado? Ah, vamos ver aqui. Vamos ver aqui. Heisenberg Records. E, ultimamente, você tem álbum lançado, álbum completo? Como é que é? Mano, eu tenho três EP. Eu tenho o Shade Personalidades EP, onde tem oito faixas. Eu tenho o álbum Reflexo, que tem também, se eu não me engano, tem oito faixas. E eu lancei um EPzinho de quatro faixas, que é o EP Laboratório. Que é a fase de transição da minha carreira, assim. Que eu tava mais pro Bumbap, aí foi uma fase de transição de eu tá fazendo o trepe. Aí eu coloquei de laboratório como analogia também. Tudo em volta da Heisenberg Records. É onde eu tô fazendo meus experimentos, entendeu? Aí eu tava fazendo meus experimentos e tal. E agora eu tô focadão mesmo em fazer um trepe. Entendi. E você tem esse material também no Spotify? nas mídias sociais, assim, mais comuns, mais famosas? Tem, tem, sim. Esses trabalhos que eu citei estão todos lá, mano. No Spotify, em todas as plataformas digitais aí. Você mesmo que sobe, o Shade, essas mídias, as músicas pras mídias? Sim, sim. Eu subo pela distribuidora lá, a ONRPM. Aí eu já fiz meu cadastro lá, eu já sei como é que funciona. Aí eu mesmo subo lá mesmo. Pô, cara, da hora você já teve algum retorno, assim, das pessoas que estão ouvindo ou dos países que as músicas possam estar sendo reproduzidas? Você tem esse feedback aí? Faz de novo a pergunta que travou. Dei uma palavrinha no começo que modificou toda a pergunta. Você tem acompanhado as suas músicas nessas mídias e tem tido algum retorno? Acompanhado em que país? Se elas estão sendo tocadas em outros países? Enfim, essa questão aí, desse feedback? Então, faz um tempinho que eu não dou uma olhada, mano, mas quando eu tava vendo, teve uma época que eu consegui tirar um dinheirinho legal e tal, mas, sei lá, eu tenho minhas dúvidas que às vezes a distribuidora, quando você pega pela primeira vez, assim, você joga um solo lá, ela meio que distribui mais seu trabalho pra meio que te agradar. Mas depois, com o tempo, parece que meio que ela tava decaída. E eu achei estranho, porque, assim, eu vejo, assim, o meu trabalho melhorando, assim, tá ligado? Mas os números de antes, quando eu tava bem iniciante, assim, ficaram mais altos do que os de hoje em dia. Então, eu não sei se tem que ter um investimento por trás disso aí também, de impulsionar nas plataformas digitais. Eu já procurei saber disso aí, mas é um negócio que tá meio, meio, assim, oculto ali dos nossos olhos, entendeu? Uma informação que parece que as pessoas não querem liberar de graça, entendeu? Então, tá dessa forma. Mas, um tempo atrás, tava legal, mano, o retorno. Eu não cheguei a ver os países que teve retorno, assim, de visualização e tal, mas tava com um retorninho legal. De vez em quando eu consigo tirar uns dólares lá, né? O bom é que eles pagam em dólar. Aí, se é 10 dólares, você saca 50 reais, 60. O bacana é isso. Entendi. É. Valores, a moeda de maior valor é o euro, depois o dólar. Então, quando cai em dólar, o valor é, pra gente brasileira, é bem significativo, né? E... Esse clipe aí, tá vendo a pergunta do Fofão Akibar? É, eu pedi o clipe dos ilegais. Você que produziu? Como é que tá esse... Como é que foi? Isso, eu produzi o clipe dos ilegais lá, a gente foi lá na aldeia do Jaraguá, aí a gente pediu uma autorização pra gravar lá e tudo mais. Aí gravamos o clipe lá, ficou legal, mano, cenário bacana e tal pra gravar. Apareceu o pessoal lá da aldeia também, participou do clipe. E fui eu que produzi. É, os ilegais lá, com o Nailo, R2, eles fazem parte lá, né, do grupo ilegais. Em qual canal que tá? Você sabe? Mano, o canal tá dos ilegais mesmo. Eu acho que é ilegais rap. Os ilegais rap. Vamos ver. Ah, tá. Na verdade, tem algumas músicas aqui que eu não sei qual que é a que ele tava se referindo, né? Então, os caras lançaram os trabalhos depois do clipe, mas eu acho que tá mais pra baixo aí disso aí. Aí, ó. Aí, ó. Aí, isso aí. Aí, ó. Direção Tio Shade da Heisenberg Heisenberg Records. É isso aí. JZ Louco, né? Pra pensar em não viagem. Quando os sonhos já foram perdidos. E a realista, o RMC. Ah, da hora. a música foi você ou não? Só o videoclipe? Não, só o videoclipe mesmo. Então, isso aí é o que você chama de se virar, né? É, a gente se vira como pode, né? Entendeu? Tem um trampinho aqui, um trampinho ali, a gente sempre tá fazendo, né, mano? Não pode ficar parado, né? Certo. E você, além da música, da produção, você tem alguma outra profissão, Tio Shade? Trabalho em empresa, por exemplo, alguma coisa assim, tá desempregado no momento? Então, hoje em dia eu tô desempregado, né? Mas eu trabalhei já pros coreanos lá no Bom Retiro, essas coisas de confecção, já trabalhei em produção lá na na JBS e tal. Eu trabalhei nessas áreas aí, mas nada assim, tipo, só porque eu preciso também, né? Mas o foco o foco é evoluir cada vez mais na música, nessa área aí, pra eu não precisar trabalhar numa empresa ali, no tempo que eu falo que eu tô satisfeito, né, mano? Entendi. o sonho é se manter na música, né, na produção. Imagino que você deva pensar também nessa questão da cena underground e ajudar pelo menos nas suas condições alguém que precise de uma produção de um videoclipe, por exemplo, com um preço mais acessível, né? Uma produção de uma música, de beat. Você tem sido muito procurado ultimamente pra isso? Então, eu tô sério aqui, mano. Um passo, eu falo... Porque fica assim, a gente que faz as coisas, a gente não pode deixar de estar postando o nosso dia-a-dia, o que a gente tá fazendo. Porque se a gente não posta, as pessoas não sabem, né? Então, sempre tô postando que tô fazendo as coisas, que tô fazendo o beat, tô fazendo isso e aquilo, aí as pessoas acabam se interessando, ficando curiosas e acabam vindo me chamar. Aí na conversa a gente desenrola. Tem umas pessoas que a gente conhece e é bacana, a vibe bate. Tem vezes que eu até dou uns trampos de graça pros moleques pra fortalecer mesmo, tá ligado? Porque, assim, quando eu comecei a fazer a música e eu não tinha meu estúdio, eu sempre procurei alguém que me fortalecesse, só que nunca aconteceu, tá ligado? Então, eu falei, mano, eu vou fazer o meu e, mano, quando for pra ajudar alguém, eu vou ajudar, vou fazer o que não fizeram por mim. A oportunidade que eu não tive, eu vou dar pras pessoas, tá ligado? Então, eu tô trabalhando dessa forma aí, mano. Tô organizando uns projetos aí futuro pra ajudar o pessoal da quebrada, mas isso aí é mais paciente, eu tô pensando bem direitinho, porque eu gosto das coisas bem organizadas, tá ligado? Mas esse negócio de ajudar a quebrada tá em uso aí nos meus planos. Da hora, bom saber. Então, hoje em dia, você produz, se você quiser, é óbvio que você tem as opções de fazer vídeo, às vezes, com alguém, com outras pessoas, mas você pode produzir uma música do zero, o beat, a gravação, a mix, a master, 100%, você consegue fazer. Eu tenho um trampo que eu fiz com o JR, com o R2, né, mano? Mano, o trampo ficou muito bom, tá ligado? E eu fico feliz que, tipo assim, ele ficou bastante satisfeito por ter uma pegada da qual ele não tava acostumado ainda, porque ele é um cara old school, mas ele não é mente fechada, ele é um cara old school, mas que talvez não teve a oportunidade de fazer um negócio mais atual, assim, o trap e tudo mais. Aí eu sentei com ele no estúdio lá, nós produzimos som e ficou muito bacana, mano. É a 6 da manhã que nós lançamos com o Nail MC também, o som ficou muito bom, mano. O R2 chegou numa vibe bem diferente, assim. Então é isso que eu falo, às vezes, as pessoas precisam de um empurrão ali pra conseguir desenvolver o melhor que tem dentro delas, entendeu? Entendi. Então você acha que isso é positivo dele, né, de outros MCs, o cara ser old school, tem a sua pegada, mas aceitar desenvolver algo com uma pessoa que tem uma ideia mais recente ou de um rap mais atual? Com certeza, mano, isso é muito importante, tá ligado? Tipo assim, você ser old school, mas respeitar a cena atual e falar, mano, eu tô por que ideia e virar, mano, se for pra mim fazer um trampo atual, eu vou fazer. E foi isso que aconteceu com ele, entendeu? Quando eu cheguei pra conversar com ele, a gente trocou ideia, ele entendeu, ele escuta e a gente foi desenrolar. agora, por exemplo, você é um cara que não gosta, não respeita, você vai trocar uma ideia, o cara, não, sério, esses negócios de atual, aí acaba que não rola uma parceria, o cara não vê o quanto pode ficar da hora, porque assim, a gente não é perfeito, a gente critica mesmo, mas a desconstrução tá aí, né, eu já fui um cara que já critiquei o treco já, na época que eu tava em Bumbé, mesmo eu sendo novo, mas eu comecei a notar que isso aí era uma coisa, talvez, eu tava criticando porque eu sabia fazer o negócio, eu não me sentia capaz, aí vi os outros fazendo e falava, ah, você é louco, tá ligado? Mas a partir do momento que eu comecei a estudar sobre tudo e não fiquei capaz de fazer, mano, eu tirei essa visão de mim, se você não pode ficar criticando, não agrega em nada na nossa vida, entendeu? Então tem que estar sempre pra somar, mano. Da hora, tio, eu concordo plenamente com você, a gente tem que ter as nossas raízes, as nossas referências, mas quando te apresentam algo novo, ao menos você tem que ouvir, mastigar e ver se aquilo às vezes se encaixa no seu som ou não, se não encaixar e tiver alguma ideia positiva, por que não repensar, né? Então, acho da hora isso. É? É. Aí você tá no som isso, e aí? Fala um pouco desse som aí, desses manos aí que estão nessa música. O moleque tá lento raro aí. Sim. Mano, eu conheci o Nyle quando ele tinha 13 anos de idade, mano. O moleque já produzia tudo, mano. O moleque já cantava bem, ele já produzia beat e nessa época eu não produzia... Por 13 anos. Não que eu sou foda, né? Mas eu não produzia tão bem quanto hoje. E eu vendo aquele moleque de 13 anos, mano, fazendo tudo aquele negócio, serviu de inspiração pra mim, mano. Quando ele me deu um salto falando que queria fazer um som comigo, ele mostrou o som dele pra mim, falei, mano, quantos anos você tem? 13. Eu falei, mano, você é foda, mano. Quer andar com você, cara, tá ligado? E aí... Caraca! Hoje ele tem 16 anos aí, tá ligado? Aí o R2 conheceu ele também, através de mim, e a gente fez esse som aí, ó. Seis da manhã que é um som muito positivo, assim, que a gente só... A gente põe uma vibe positiva no som, né? E uma vibe de sonhador, mano. Esse som... Tô a ser escutando pra sentir a vibe. É bastante positivo, assim, tá ligado? O som, né? É um trampo que me agradou bastante, assim, o resultado. Legal! Bom saber que você se orgulha do que você faz, né? Gosto da... Curte o seu trampo. Isso é muito bom, saber disso. E o da hora é que eu... Tipo, nesse som, é um like bem mais novo, aí vem eu no meio, e o R2 mais velho, entendeu? Então é uma união bacana, assim, formada, tá ligado? Provavelmente, ele começou... Provavelmente, já tá aí quando tinha... Tava começando no R2, esse garoto nasceu aí, né? O Nyle MC. Pior que é verdade, cara, o R2 tem anos de caminhada. Lá ele tava na barriguinha ainda, pô. 20 anos, menino. Nós até brincamos... Pô, nós brincamos pra caramba, ele deve ficar puto com a gente, tá ligado? Às vezes nós falamos de gravar um som, a gente comenta, mas será que seu pai vai deixar você gravar com a gente? Não vai ficar de casa? Não vai ficar demais? Vai ter que tomar um leite ninho antes de gravar pra ficar mais forte? A gente brinca bastante com a gente. Ah! O R2 chama de velhote, tá ligado? Vamos sair do Rorê Tarde, seu pai vai vir te buscar e tal. É! Entendeu? É uma zoeira da hora. Tchede, tem uma pergunta aqui do Xandão. Ele fala, o que você acha dos estilos musicais participando um dos outros aí, tipo o reggae, o rock, o samba? Recentemente aí, eu vou falar uma experiência minha, teve uma música do Angra, uma banda de metal que eu gosto bastante, nacional, e aí teve muita crítica, porque eles colocaram a Sandy, a irmã do Júnior, pra cantar uma parte da música, e a Sandy é uma cantora excepcional, canta muito bem, e ao mesmo tempo colocaram uma outra moça de uma outra banda americana, de fora, uma banda de trash, bem pesada, ela canta fazendo gutural e tal, e aí o pessoal criticou e tal, como eu te falei, os conservadores do metal e tal, criticaram, e a música ficou muito boa, porque a ideia da música era ter uma pessoa com uma voz mais angelical, uma voz mais leve, uma voz bonita, limpa, e ao mesmo tempo, no outro lado, uma voz mais pesada, pra passar uma... alguma coisa relacionada à agonia, alguma coisa assim, então a música tinha essa ideia de ter essas duas vozes, porque a música pedia isso, e tinha o vocal principal da banda, que é o Fabio Leone, que é italiano e canta inglês muito bem, então aí teve essa crítica, o que você acha desses rappers, se misturando com o rock, ou o samba, de repente um sambista fazendo uma música com uma banda de rock, e vice-versa, os MCs se misturando? Mano, acho que tudo é válido, porque o da hora da música, é que não tem regra, tá ligado, a música, você não pode ditar, e se isso tá certo, ou se tá errado, você pode dizer se você gosta, ou não gosta, tá ligado, mano? Já teve músicas que, tipo assim, de repente o grave, tava fora de tom, a melodia tava um tom acima, meio tom abaixo, e que soou, de repente, meio diferente, e mesmo assim, a música, a música deu bastante apertório, de repercussão, então a música não tem regra, mano, se você fazer um negócio, e a proposta for aquela, mano, tá feito, é aquilo, tá ligado? E naquilo que a gente já tava falando antes, se as pessoas gostaram, da hora, se não gostou, sai do baile, mano, tu tem que ficar atrasando, ah, pelo amor de Deus, fazer um negócio desse, porque, assim, tudo acaba sendo inventado, entendeu? De repente, quando o rap foi criado, não caiu no ouvido de todo mundo ali, entendeu? Ah, que isso, que negócio que é esse? Entendeu? Mas, de repente, o negócio foi se expandindo, se expandindo, todo mundo acostuma, e gosta. Então, a gente tá aberto com as novas coisas, nova criação. E aquela coisa, se for pra agregar na cultura, mano, é marcha, mano, é do estampo, e assim que vai, entendeu? Eu concordo com você nessa questão aí plenamente, porque tenho certeza que tem muita coisa que a gente usa hoje em dia, ou que pessoas usavam antigamente, que quando surgiram, foram vistas de uma maneira ruim, não, pô, isso daí é novo, não sei o que e tal, e com toda certeza, muitas coisas novas que surgem, fazem diferença na nossa vida, e acabam sendo necessárias, assim como a música, né, vai se atualizando com o tempo, né? Sim, uma parada que se mistura também, é esse negócio de sample, mano, já foi pegado diversos samples de rock, de pop, seja lá qual gênero for, transformado em rap, misturou com a batida ali, ficou foda, tá ligado? Então, é tudo a mesma coisa, mano, se a gente pegar uma coisa ali de um gênero, e agregar pro nosso, e ficar bacana, mano, dá hora, entendeu? A gente tem que experimentar as coisas novas, pra ver se vai ficar legal também, se a gente não experimentar, não vai saber, entendeu? Entendi, eu, como um bom escutador de rock, e talvez nem tanto de rap, mas escuto bastante também, acredito que uma das melhores misturas, na minha visão, lógico, né, minha opinião, é a mistura do rap e do rock, cara, eu acho sensacional, a rima fritando ali, aquela levada, a guitarra, a bateria, às vezes vem um refrão mais gritado, mais de berro, e o cara naquela rima frenética, sabe? Pô, eu acho, essa mistura do rap e do rock, desde a década de 90, quando começou, Public Enemy, Harry Smith, outras bandas, pra mim, foi uma mistura que ficou excepcional, sensacional, e não dá pra separar mais, assim, as bandas que eu fiz na arte, todas, todas tinham relação com o rap e rock, e o reggae um pouquinho também. Eu concordo com você, mano, o Eminem fazia bastante mistura, de rock com rap, tá ligado? Linkin Park também, era um bagulho muito da hora, mano, de ouvir, entendeu? Então é um bagulho muito da hora, mano, eu também concordo com você, mano, eu gosto dessa mistura. É, da hora, Tchuchedi, tem uma breve pergunta aqui, escrita de uma maneira bastante não tradicional, escreveu essa letra, eu vou tentar ler pra você, que a pessoa que escreveu aqui, ele escreveu com muita pressa, né? Ele perguntou aqui, e a música com o JR, e um zoom do outro? Um zoom do outro? Dá pra entender aí, ó? Zoando o outro? Você tem uma música zoando o outro, é isso? Tem. Fala aí, essa palhaçada aí. Mano, eu e o JR, mano, a gente é uma brisa do caramba, mano, a gente troca ideias sobre tudo e tal, aí surgiu a ideia de nós fazer meio que uma batalha de rima na música, tá ligado? Aí chega o R2, falando, você pensa que é quem, pra falar da velha escola, ele chega com o papo de marrudão, tá ligado? de conservador. Mas não quis ser. Você tem vídeo no YouTube? A ideia foi que ele chegasse com o papo de conservador. Tem vídeo no YouTube? Essa música tem no YouTube? Tem, tem. É velha escola versus nova escola, a R2, deixa eu chegar. Ah, eu lembro dessa treta aí. Vai, pode falar. Então, aí ele chegou com o papo conservador, e eu cheguei com o papo mais visão, entendeu? Explicando que as coisas não são assim e tal, mas antes disso, eu dei umas, eu dei umas lapadas na cara dele, também na música lá, né, no bom sentido, mas a música é passando uma mensagem de, tipo assim, de conscientização, que todo mundo já, o old school já foi um new school também, tá ligado? Então, a visão que nós passamos é de respeito, mas é uma música engraçada, porque nós tá, tipo, uns do ano com o outro, tá ligado? E tem algum trecho da música que você possa falar, cantar, que dá uma tirada aí, que eu sei que tem a letra ali embaixo, mas, pra você falar aí. Eu faço um trocadilho com o nome dele, com o vulgo dele de R2, eu falo assim, te quebrou no meio, papum, que agora o R2 vai virar R1, não tenho bagagem, só porque sou new school, já lancei três EP, e você não tem nenhum, tá ligado? Tipo, ele fala, ele fala que eu não tenho bagagem, porque eu sou da nova escola e tudo mais e tal, aí eu brinquei com o fato de ele não ter lançado o CD dele ainda, né? Aí eu já lancei três EP, aí eu brinquei com ele, com esse negócio aí. Aí essa parte eu acho engraçada na música, acho legal. E nós cantamos ao vivo essa música, nós cantamos ao vivo e as pessoas pensaram que é uma batalha mesmo, mano, no Jaraguá. Faz, acho que faz uns meses aí que nós cantamos. Cara, eu nunca vi as pessoas tão agitadas que nem ficou nesse dia, mano. Aí eu falei, caramba, R2, o que vira mesmo é nós ficamos fazendo som de batalha, e ficar cantando lá que o pessoal vai pensar que é batalha e vai tudo ficar agitando lá pro meu lado e pro seu, tá ligado? Tipo o caso de família, né? Que o Jair gosta tanto. Não, esse cara é, mano, quando eu for fazer um clipe e precisar de atuação, eu chamo ele, mano. Porque o cara tem que ganhar um Oscar lá, mano, no SBT. É um ator, é um ator. Não, 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 é um ator da favela, né? Não tem como. Isso aí, isso é louco. Eu tenho que pagar pensão, mano. Caralho. Esse vagabundo do Jataé é fogo, viu? Mas não, Tio Chode, valeu aí, mano, eu tô... Obrigado aí por ter colado com a gente, de ter participado da nossa live aí, fico muito feliz de ver que você é um cara que pensa nessa ideia aí da coletividade, da quebrada, de ajudar quem precisa, né? Já deixou bem claro isso daí com vários sons que você fez com os artistas, com a gravação de clipe e tudo mais. Que legal você ter contato com a aldeia indígena aqui do Jaraguá, né? Imagino que foi ali perto do pico que você deve ter ido nessa gravação aqui. E agradecer, deixar aí todo mundo, deixar todo mundo ciente das suas redes sociais, das suas mídias aí, como faz pra te encontrar, se tiver algum contato específico, além do WhatsApp, por exemplo, o telefone Instagram, dá o seu salve aí pra gente finalizar essa live aqui e deixa uma mensagem aí pro pessoal aí, por favor. Mano, eu que agradeço, mano, satisfação total de estar fazendo parte dessa entrevista, mano, foi um prazer conversar com você, a gente nunca chegou a trocar uma ideia mais tempo, mas você é um cara da hora e, mano, satisfação total, foi muito legal fazer parte dessa entrevista e, mano, a rede social é essa aqui mesmo, né? E prestem atenção quem me acompanha, o canal que eu tô usando agora é a Heisenberg Records, hein? Os trampos que eu tô lançando é lá na Heisenberg Records. Às vezes o pessoal fica pensando, pô, mano, por que o Tio Shade não tá lançando mais canal lá no Tio Shade? É porque eu mudei pra Heisenberg Records, só quero lançar o produto viciante lá, tá ligado? E é isso, mano. As redes sociais mais importantes, sim, pra mim é o Instagram e o YouTube. E o YouTube. Facebook, de vez em quando eu solto os negócios lá, mas nem tanto. Não é uma ferramenta que eu tô sempre ali, tá ligado? Então, acho que basicamente é isso. E peço pra que, mano, geral, continue me acompanhando, porque daqui pra frente só vai ser trampo diferente agora. Eu tô aprimorando muito, assim, meus trabalhos pra sair da melhor forma possível, tá ligado? Por isso que eu tô até demorando um pouco mais pra não decepcionar quem é meu fã aí, quem me acompanha, certo? E é isso, mano. Satisfação total. Casarão da Arte Livre aí ocupa Pierinho. Todo mundo que tá envolvido, tá ligado? E muito obrigado mesmo pela oportunidade aí de eu estar falando aqui com você hoje. E o pessoal que tá acompanhando, muito obrigado por ter tirado um tempinho pra acompanhar o Tio Shade aí, certo? Valeu, Tio Shade. Se só um breve comentário, a gente se trombou a primeira vez num palco nesse rolê aqui do JR, há dois anos atrás, né? Quase dois anos atrás, né? No primeiro Quebrando Correntes que teve na Praça do Pan. Foi bem divertido esse dia. Ele colocou 50 mil MCs pra tocar no mesmo dia, né? Acho que foi o recorde de MCs no mesmo evento. Não é possível que o vagabundo tenha colocado 50 mil MCs no mesmo dia. E muito obrigado aí, agradecer realmente de coração que você tenha deixado um pouco da sua mensagem aqui pra gente, né? Deixando bem claro que a iniciativa do Casarão da Arte Livre é exatamente essa. Pessoas de quebrada como você e vários outros artistas que não têm muita visibilidade, vem aqui, dá o seu papo, troca a sua ideia, fala dos seus trabalhos, a sua vivência também. A ideia do Casarão é exatamente essa. Nesse momento de pandemia, trocar as vivências, né? Porque não tá dando pra você fazer um som ao vivo, lançar um videoclip, cantar uma música aqui. Mas a ideia é essa, trocar a ideia, trocar as vivências. E vamos registrar esse momento com uma foto da foto da câmera do celular. Bora, fazer uma pose aí. Uma belíssima pose. Firmão Tio Shade, muito obrigado aí, meu caro. Boa tarde aí. Fica com Deus aí. Até mais. Tamo com. É nóis. Pô, valeu. É nóis. Tchau. Tchau. E aí